Bom dia, coisas lindas e maravilhosas, meninos e meninas, hoje na nossa aula vai ter o que? Resolução de exercício, ou seja, vamos ter quatro questões abordando sobre assuntos que já estudamos no decorrer das nossas aulas, especificamente nesse nosso mês de março, mês de março, onde abordamos blocos econômicos, globalização, países emergentes, tudo consequência do que já estudamos lá no mês de fevereiro, que foram países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, no decorrer da nossa aula, você precisa copiar as questões? Não, não precisa, precisa apenas que você preste atenção e se tiver dúvida, pergunte. Se não entendeu, peça para explicar. Se não entendeu de novo, pede para explicar de novo, não fique com a dúvida para você. E aí você vai anotando o gabarito das questões que a gente está respondendo, para depois você me enviar lá no class, valendo a sua nota de atividade da aula de hoje. Mas lembrando também a você, você aí, que costuma mandar as atividades atrasadas, cuidado. Elas valem nota, valem ponto. Mandou atrasado, não vai ter o mesmo ponto do que mandou em dia. Mandou incompleto, não vai receber a pontuação. Se ficar persistindo, mandando atrasado todas as atividades, aí depois a gente vai ter uma conversa, certo? E amanhã, na aula gravada, tem a anotação correspondente ao assunto que a gente vai estar abordando, que são os blocos econômicos, na aula de amanhã. Hoje, a gente vai abordar a questão da globalização e como eles estão relacionados, blocos econômicos e globalização. E você vai me enviar tudo isso no mesmo, na mesma pasta. Qual é a mesma pasta? Onde vai ter o assunto da globalização e blocos econômicos. Gabarito das questões de hoje e a anotação da aula de amanhã. Cuidado para não enviar pela metade, porque não vai ter a mesma pontuação. Para você que não pegou o caderno, corre lá para pegar, que ainda dá tempo. Não deixe passar a dúvida na nossa aula. Tire ela. Não se preocupe com o colega que está assistindo, com o colega que está aqui participando da aula. Se preocupe com você. Porque a sua dúvida, só quem pode tirar é você. Mais ninguém. E aí, se você ainda é tímido, não tem coragem de perguntar aqui, você pode fazer o quê? Tem duas opções. Ou reassistir a nossa aula, novamente, se ela estiver lá postada no site. Ou ir lá no class tirar a dúvida comigo. Mas não fique com ela. E aí, a gente pode começar? Sim? Sim. Bora lá para a chamada. Ana Luíza. Bruna Eloá. Presente. Elizabeth Cristina. Presente. Evelyn. Francisco Robson. Presente. Gabriel Amorim. Presente. Tudo bem, Gabriel? Profone, tia. Graziele. Presente. Ícaro Vinícius. Aqui. João Isaac. Presente. João Vitor. João Vitor. Juan Gabriel. Presente. Presente. Juliana. João Vitor, né? Presente. Kaique. Presente. Laura Giovanna. Presente. Matheus. Presente. Matsuel. Presente. Rodrigo. Presente. Sabrina. Talita. Presente. Yasmin Gugel. Presente. Yuri Emanuel. Presente. Estamos bem na nossa aula de hoje. Então, bora lá. Primeira questão fala o seguinte. Presta atenção. Nós temos assim, ó. A diferença socioeconômica entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos é cada vez maior. O que esse ponto tá dizendo? Que a diferença não só da economia, mas também do desenvolvimento das sociedades, a qualidade de vida, ela tem, ó, o distanciamento. Por quê? Os países mais ricos, que são os países desenvolvidos, continuam crescendo rapidamente. Os países subdesenvolvidos, que são os países pobres, eles estão crescendo mais lentamente. Então, essa distância, ela existe. Mas a gente já viu em aulas anteriores, que dentro dos países subdesenvolvidos, nós temos aqueles que são chamados de países emergentes. Eles são considerados pobres, mas a sua economia está em constante crescimento e que eles podem se tornar ricos. Quais são esses países? Brasil, Índia, China e África do Sul. Juntando com a Rússia, forma o BRICS. Mas a Rússia, ela não é um país subdesenvolvido. Pelo contrário, ela é um país desenvolvido. Mas então, por que ela tá no meio desses países aqui, ó, subdesenvolvidos, que são crescentes? Porque a Rússia, ela não é um país capitalista. Ela é um país socialista. E comparado com os países desenvolvidos, ela está um pouco abaixo. Então, por ser um país socialista, não ter grandes parceiros comerciais, o que foi que a Rússia pensou? Vou me unir a países subdesenvolvidos, que a sua economia está o quê? Em crescimento e formando assim, ó, um bloco econômico chamado BRICS. Lembrando que quando a gente fala de bloco econômico, ele não foi firmado, ele não foi assinado. Então, ele não é um bloco oficial. Ele está em processo de transição. Quem teve a ideia de se unir com esses países, de tornar essa economia potente? Um presidente de um país chamado Brasil. Alguém sabe quem foi esse presidente? Foi o Lula. Foi o Lula. No governo Lula, lá em 2001, ele teve essa ideia de conseguir enxergar esses países, China, Índia, África do Sul, que entrou um pouco depois, e a Rússia como país que poderiam ser seus grandes parceiros comerciais. Alguns desenvolvidos, no caso da Rússia, mais comparado com os outros um pouco abaixo, e os demais subdesenvolvidos que têm uma economia maior. Desde então para cá, economicamente, o Brasil melhorou. Até há uns dois anos atrás, quando uma questão política, um presidente, o nosso atual presidente, não muito satisfeito com a Rússia, porque ele sempre esteve do lado dos Estados Unidos, esteve do lado do antigo presidente americano, que foi o Donald Trump, ele rompeu essas parcerias com a Rússia. Então, o Brasil ficou um pouco atrás com relação à Rússia, porque nosso presidente, ele rompeu alguns vínculos econômicos com a Rússia para apoiar os Estados Unidos, para apoiar o Donald Trump. Agora, agora, a situação, ela pode ser revertida. Por quê? Porque o Donald Trump não é mais presidente americano. Então, o nosso presidente, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele não tem mais essa parceria militar, econômica e política, porque o novo presidente americano, Joe Biden, ele não tem a mesma visão do antigo. A visão dele atual é a socialização, ou seja, trabalhar em conjunto e não apenas pensando em si. Então, desse ponto surge o desenvolvimento dos blocos econômicos, o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, ou seja, a modificação na economia, e tendo esse acontecimento, como abrange as duas categorias, desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós temos o processo de quê? De globalização. Aí, continuando a nossa questão, ela fala o seguinte, O aumento da pobreza no mundo relaciona-se a vários fatores. Escolha a alternativa que melhor expressa essa realidade. Vamos observar os itens. Item A. Utilização de política pública paternalista nos países pobres, controle de natalidade nos países ricos, diminuição da fome nos países subdesenvolvidos. O que o item A está dizendo? Que a utilização de políticas públicas paternalistas, elas têm que ocorrer nos países pobres. Será que ela tem que ocorrer apenas nos países pobres, ou independente de ser pobre ou rico, tem que ser nos dois pontos? E aí? E aí? O que vocês acham? Eu acho que tem que ser nos dois pontos. Tem que ser nos dois pontos, porque quando a gente fala de globalização, é a modificação dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, ou seja, dos países ricos e dos países pobres. Item B. O aumento da concentração de renda, o aumento do posto de trabalho nos países do sul, pouca qualidade, qualificação da população nos países mais pobres. É isso que vai melhorar a economia do país? É? Ter posto de trabalho apenas nos países do sul? É isso? Quando de país do sul, abaixo da linha do Equador. Pouca qualificação da população, ou seja, a população, para passar a ganhar mais, ela não precisa ter a melhor qualificação, ou seja, ter estudo, fazer curso, ter experiência. Não é isso que as empresas exigem quando a gente vai atrás de emprego? Sim. Então, o dever está falso. Item C. Políticas públicas que favorecem a distribuição de renda, igualdade das oportunidades entre os diferentes países, maior controle no processo de favelização dos países desenvolvidos. Esse controle com crescimento de favelas é para ser nos países desenvolvidos ou nos países subdesenvolvidos? Subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos. Então, o item C está falso. Item D de dado. Aumento da concentração de renda, ou seja, aumentar a renda familiar, certo? Fragilidade da política pública favorável, ou seja, a questão política, a questão pública, ela precisa melhorar, certo? Distribuição de renda, certo? Que é essa distribuição de renda. As famílias têm o quê? O salário, elas têm uma qualidade de vida, certo? Desqualificação da mão de obra para o ingresso no mercado, certo? Que é essa desqualificação. As pessoas não conseguem entrar no mercado de trabalho porque ela não tem um estudo, ela não tem o conhecimento, certo? Nos países subdesenvolvidos, certo? Então, tudo do item D está verdadeiro. Então, a nossa primeira questão vai ser o quê? D de dado. Vamos ver o porquê que o item E está falso. Desemprego elevado nos países subdesenvolvidos, certo? Ocorrência em todos os países do mundo. Modernização da produção industrial. Maior distribuição de terra nos países pobres. Distribuição de terra nos países pobres. Existe isso? Ou... Aí a gente vai pegar num ponto. Ou existem aquelas famílias que não têm casa para morar, não têm onde ficar e elas vão invadir os terrenos, invadir as terras. Elas vão invadir ou elas vão ganhar a terra? E aí? Invadir. Vai invadir. O item E fica falso por isso, porque diz que existe maior distribuição de terra nos países mais pobres. E não existe. Pelo contrário. As pessoas vão invadir as terras para conseguir o quê? Ter uma casa. Então, a nossa primeira questão é o item D de dado. Alguma dúvida com relação à primeira questão? Não. Segunda. A análise do atual processo de globalização no mundo e da ação das empresas globalizadas permite estabelecer o quê? Item A. As empresas não pensam mais em estratégia por país, mas sim em estratégia por regiões e blocos econômicos. Claro, vou explicar. Quando as empresas vão colocar suas fábricas dentro de um território, o que é que elas vão analisar? O contexto geral, ou seja, todo o território brasileiro, ou elas vão observar a região, o município, para ver se vai ter mão de obra apropriada, para ver se o clima vai ser favorável, se o solo é favorável para o seu processo de indústria. Vai estudar a questão, observando ao lado, se tem conflitos, quando eu falo de conflitos é violência, briga de gangues, se tem muita questão de assalto. Então, essas fábricas, elas vão. Vou colocar uma fábrica lá no Brasil. Ele vai analisar o Brasil de modo geral, ou ele vai analisar a região que ele está colocando? A região que ele está colocando. Então, a nossa segunda questão, a gente já responde ela, que é o item A. Mas vamos ver por que os outros itens estão falsos. Mais uma vez, lá na primeira questão foi o item D de dado, segunda questão, o item A. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. As empresas procuram cada vez mais fortalecer os estados nacionais para poder competir nos mercados mundiais. Como assim? As empresas privadas, as particulares, elas vão ajudar os estados a crescer, governadores, para poder a sua economia crescer, ou ele vai querer apenas crescer economicamente sozinho? E aí? Crescer economicamente sozinho. Crescer economicamente sozinho. Ele vai crescer sozinho. Por quê? A gente viu no decorrer das nossas aulas que quando se fala de desenvolvimento, subdesenvolvimento, de globalização, nós temos um ponto em comum, que é a concorrência. Então, eu vou querer que o outro seja meu concorrente? Não. Eu vou querer que o outro, ele venha praticar o mesmo produto que eu, vender o mesmo produto que eu? Não. Eu vou querer que ele venha para o mercado com um preço mais baixo do que o meu produto? Não. Então, para isso, eu vou pensar apenas o quê? No meu processo, no meu desenvolvimento. Os outros, eu vou esquecer. Ponto C. No processo de trocas internacionais, as grandes empresas procuram fortalecer as organizações supranacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio e a Ação dos Estados Nacionais. Como assim, professora? Nas trocas internacionais, nas parcerias internacionais, os países, eles querem apenas se estabelecer economicamente ou eles querem fazer com que os outros países também cresçam junto com ele? Se estabelecer economicamente. Aí você pode estar pensando o seguinte, mas, professor, eu não tenho os blocos econômicos, que são vários países que se unem para crescer economicamente? Sim. Mas, mesmo esses países unidos, um deles sempre tem uma economia mais elevada. Vou dar o exemplo. Nós temos o Mercosul no Brasil, na América do Sul, que o Brasil faz parte. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Entre esses cinco países, o país que mais cresce economicamente, o país que mais exporta, o país que mais gera dinheiro, o país que mais faz acordo com outros países, é o Brasil. Os outros fazem? Fazem, mas o Brasil é o que tem a maior economia, ou seja, é o que cresce mais. Quando a gente pega outros países dentro da América, do continente americano, que é o outro bloco econômico, que é o NAFTA, a união de três países, Estados Unidos, Canadá e México. Desses três países, qual que tem a maior força econômica? Estados Unidos. Quando a gente vai para o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, qual desses tem a melhor economia? Qual desses os países querem fazer parceria? Brasil. Então, a gente tem que entender o seguinte, que mesmo sendo parceiros, na fundação de um bloco econômico, numa parceria com países, sempre tem um que vai, vamos dizer assim, se dá bem, se dá melhor. Sempre vai ter aquele que vai se destacar. Então, o nosso item C fica errado por isso, porque mesmo existindo as parcerias internacionais, as trocas internacionais, os países, eles estão pensando apenas no seu desenvolvimento. Entendei. As políticas neoliberais vêm favorecendo o crescimento de pequenas empresas na competição do mercado internacional. Vamos lá. Quando ele diz que existe essa competição do mercado internacional, significa, pegando o Brasil como exemplo, o Brasil com, vamos pegar um país, com a Índia, pronto. Brasil e Índia, que são países subdesenvolvidos. Vamos fazer essa comparação. Lá no Curió, nós temos o baratão, né? Não é isso? Não é isso? Sim. Pronto. O que o dono do baratão, ele compra para revender, o que faz parte do seu processo de venda? É no mercado interno ou no mercado externo? Interno. Mercado interno. O que ele vende, o que ele lucra, o que ele gera é apenas dentro do nosso território. E aí, quando eu digo mercado interno, porque a sua renda, ela é especificamente renda de bairro. Ele tem filial em outro bairro, em outro município, em outro estado, em outro país? Não. É só ele lá. Um outro exemplo, para dar para vocês, nós temos a empresa de água Indaiá. A Indaiá. A Indaiá, ela é uma empresa de mercado internacional. Então, o que ela produz é comercializado dentro do Brasil, não só no nosso estado, não só em Fortaleza. É dentro do Brasil e eles também vendem para fora. Então, a Indaiá, ela é uma empresa de comércio internacional. O baratão é uma empresa de comércio nacional. Então, quando se tem essa comparação, o baratão é uma empresa de grande porte ou de médio porte? Médio porte. A Indaiá é uma empresa de grande porte ou de médio porte? Grande porte. Grande porte. Então, o item D está dizendo que as políticas vêm favorecendo o crescimento das pequenas empresas na competição de mercado internacional. Então, ele está falso, porque não é das pequenas empresas, é das médias e das grandes empresas. Item E. A internacionalização da economia tem afetado somente as empresas situadas no bloco denominado de países emergentes. A gente já sabe que o item A é verdadeiro. Então, o item E está falso, porque quando fala que a economia é afetada apenas dos países emergentes, quais são os emergentes? só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas quando a crise econômica chega nesses países, é só nesses ou os outros países também sofrem com a crise econômica? Os outros países também sofrem. Independente de serem países emergentes, independente de serem desenvolvidos, independente de serem subdesenvolvidos, qualquer país pode passar por uma crise econômica. Vai depender da forma como a situação está sendo tratada dentro do seu território. Então, a nossa segunda questão é o item A. Bora lá para a terceira. Analisando as proposições com relação à Amazônia. Professor, o que a Amazônia tem a ver com a globalização, com o desenvolvimento de bloco econômico? Bloco econômico é o aumento da economia, parcerias, crescimentos comerciais, processos de industrialização, vendas e de exportação de produtos. A Amazônia é praticada um tipo de atividade econômica lá, a principal, que é o extrativismo vegetal. Extração da madeira, nós temos a questão das frutas, das sementes que são feitas, sabonetes, hidratantes, shampoo, condicionador. Então, nós temos aí, dentro da Amazônia, o extrativismo vegetal que ajuda no seu processo de evolução economicamente, globalização. Um desses exemplos para vocês, nós temos duas empresas, três empresas de comércio, de produtos de beleza que faz parte desse processo com a Amazônia, que é a Boticário, Natura e Avon. As três produtos de beleza e cosméticos trabalham com a exploração dos produtos lá na Amazônia, do extrativismo. Só que as três têm uma preocupação ambiental. Se vocês que não prestaram atenção ainda, começaram a prestar atenção, muitas das caixas de perfumes, hidratantes, sabonetes, são recicladas, embalagens, elas são recicladas, tem a propaganda falando da questão do desmatamento, da prevenção. Então, essas três empresas, elas utilizam produtos da Amazônia, processo de quê? De economia, levantando a economia do Brasil, mas também se preocupam com o meio ambiente. Então, tem projetos ambientais, não só na Amazônia para preservar, mas também em direcionamento com outras regiões, com cursos, com palestras, incentivando as crianças. Então, eles têm uma preocupação com a questão ambiental. O ponto um fala o seguinte, a natureza passa a ter valor, seja como patrimônio ecológico, estoque da biodiversidade, seja como capital de realização e preservado para utilização futura. Não entendi nada, professor. O ponto um está dizendo, pegando essas três empresas que eu falei, Natura, Boticário e Avon, pegando as três para vocês entenderem. Acabei de dizer a vocês que elas utilizam o extrativismo... Oi? Não, deixe, nada, nada. Utilizam o extrativismo vegetal, exploração da floresta amazônica para a produção dos seus produtos cosméticos de beleza, maquiagem, perfumes, hidratantes, shampoo, entre outros, mas eles têm uma preocupação ambiental. Então, o ponto um está dizendo que mesmo explorando, eles conseguem ter a preocupação com o patrimônio ecológico, aí entra a questão ambiental. Com base nisso, o ponto um é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ponto dois, vamos lá. Grupos empresariais mobilizam a sociedade amazônica conscientizando da importância da socialização dos recursos naturais da floresta a fim de beneficiar a sociedade local. Esses grandes empresários, grupos empresariais, eles querem conscientizar a população ou eles querem explorar a população? Explorar. Explorar a população. Então, o nosso ponto dois está falso. Ponto três, a biotecnologia existe na região, existente na região, garante a apropriação das riquezas genéticas, colocando benefícios para a população local. Se a gente costuma ver aí nos jornais, na internet, mobilização da população, principalmente a população ribeirinha, que são famílias que moram próximo dos rios, os indígenas lutando, reclamando que a área está sendo desmatada, devastada, queimada. Então, o ponto três com base nisso está verdadeiro ou falso? Falso. Está falso. Então, a nossa questão três, qual é o item? item E. Quarta questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Aqui você vai colocar a sequência. Então, nós temos o seguinte, para atender o mercado urbano e industrial, isso significa indústria nas cidades, unidades produtivas rurais especializam-se e transformam o campo. marcando as paisagens rurais pela monotomia das monoculturas. Resumindo o que o item está dizendo, que para ajudar no desenvolvimento da cidade, que a cidade já está crescendo de forma desorganizada, não tem mais espaço, os governantes, eles melhoraram a estrutura do campo, gerando mais emprego, dando os sementes, construindo as cisternas, mandando carro-pipa, facilitando a compra de tratores, processo de industrialização, de mecanização, para impedir que essas famílias saiam do campo e venham para a cidade, ou seja, para impedir o processo do êxodo rural. Então, se o governador faz essa ação para impedir a ação, a saída do campo para a cidade, ele está melhorando, ele está modificando, ele está marcando a paisagem rural. Com base nisso, o primeiro parêntese, é verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. Segundo parêntese, na busca do aumento da produtividade, o campo tem se modernizado através da especialização e da mecanização. E aí? Tem melhorado ou não? Acabei de falar. Sim. Sim, os governadores, os governos, o presidente, eles criaram projetos para impedir que essas famílias saiam do campo e venham para a cidade, ou seja, está melhorando a vida do povo do campo. Terceiro ponto. Ah, lembrando a vocês que quando a gente fala de campo, a gente fala de modo geral do país, não estamos se referindo especificamente ao sertão nordestino, não. Estamos falando de campo. Terceiro parêntese. No mercado unificado pela globalização, os estabelecimentos agrícolas que não utilizam emprego de capital e tecnologia, nem inovam os aspectos internacionais, tornam-se fragilizados e sujeito ao fracasso. Se eles não têm investimento, se eles não melhoram o seu processo, eles vão crescer ou eles vão fracassar? Se vai fracassar, então o terceiro parêntese é verdadeiro. Quarto parêntese. No mercado globalizado, a produção agrícola científica e programada exige tantos trabalhadores qualificados com crescente emprego e uma mão de obra qualificada, ou seja, tem curso, sabe como utilizar a máquina, sabe ler, sabe escrever, resultado no atual processo da ruralização dos países ou regiões. O item D está falando que a modernização acompanhou do campo, fez com que os agricultores, eles passassem a ter conhecimento daquilo que eles estavam utilizando e para isso começaram a fazer curso, ou seja, a se qualificar. Verdadeiro ou falso? E aí, meu povo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, eu acho. O último parêntese, ele vai ser falso porque ele fala assim, crescente emprego de uma mão de obra não qualificada e na área rural a mão de obra ela está se tornando qualificada porque eles estão tendo essa preocupação de aprender a ler, de fazer curso para se tornar competitivo com as grandes empresas. Então, a nossa sequência da quarta questão é V, V, V e F. A terceira questão, qual é o gabarito? Da terceira? Da segunda? A. E da primeira? D. Então, ficou D, A, E, A. E a quarta questão, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Vocês precisam copiar as questões? Não, só o gabarito. Não, só o gabarito e me enviar lá no class. Vamos para a chamada, mais uma vez. Bruna Eloá, presente. Elizabeth Cristina, presente. Evelyn, Francisco Robson, presente. Gabriel Amorim, presente. Graziele, presente. Ícaro, João, presente. João Vitor, presente. João Vitor, Juliana, presente. presente. Kaique, presente. Laura Giovanna, Matheus, presente, Tia. Presente. Maxwell, presente. Rodrigo, presente. Talita, Yasmin Gugel, presente. E Yuri, Emanuel. Presente. Meu povo, pois a gente vai encerrando a nossa aula, vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, tira lá no class ou reassiste o que a gente viu hoje na nossa aula. Tudo certo? Tudo dominado? Sim. Sim. Tchau, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau.